Oi meus amores, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui fazer um vídeo, olha meninos, desculpa, mas esse é um vídeo para as meninas Sim, vim fazer tipo um maqui e fala, vou fazer uma maquiagem para pele madura, sim, eu tenho 44 anos, minha pele é madura E vou mostrar para vocês o que eu uso no dia a dia e vou contar um pouquinho do meu novo emprego para vocês Gente, antes de começar a maquiagem, sempre eu hidrato a minha pele com creme Nivea, então nunca deixem de hidratar a pele antes de fazer a maquiagem Eu tenho a pele seca, então o creme Nivea ele super funciona na minha pele Agora, se você tem a pele oleosa, provavelmente ele não vai funcionar para você, então você tem que ver um creme para o seu tipo de pele Bom, vocês sabem que eu comecei um trabalho novo, né, estou trabalhando na Amazon E teve várias pessoas perguntando como eu consegui esse trabalho, como que é, o que é que precisa para trabalhar na Amazon Então vamos lá, vou contar um pouquinho para vocês, deixa eu só dar uma dica Essa base aqui, gente, ela é da Rimmel Londo, eu uso essa base desde que eu morava em Modres Aqui, ainda bem que tem a Rimmel Londo Essa base é uma base matte e ela é meia pastosa, ó, tá vendo? Mas ela dá uma cobertura incrível na pele Mas como eu gosto de deixar um pouquinho de glow, aí eu passo que também é da Rimmel, esse highlight Junto com a base, ó, bota um pouquinho, tão vendo? Ó Não vai focar, mas anyway, eu passo ele junto com a base para dar um highlight na pele Então vamos lá Como eu consegui o trabalho, eu vi um anúncio online, tá gente? Eu me inscrevi em vários sites de anúncios de emprego nos Estados Unidos E eu vi online esse anúncio, que eles estavam precisando de pessoas na área de logística na Amazon Ó, confesso a vocês que eu me inscrevi sem muita perspectiva de ser aprovada E quando eu me inscrevi, tinha um questionário, gente, que eu demorei quase uma hora para responder E quando eu acabei de responder esse questionário, que é mais ou menos aqueles testes, né? Eles falaram que eu, ali, eu já tinha ido Que eu poderia esperar que eles iam entrar em contato comigo, receber um e-mail deles Eu conheci uma pessoa aqui, que ela fez também aplicação para a Amazon E nesse questionário, ela já foi reprovada Então, sinal de que esse questionário é muito importante de ser respondido É aquele questionário de... que às vezes a gente faz para entrar em várias empresas, né? Vamos consertar a sobrancelha, gente, porque ninguém merece, né? Então esse questionário a gente faz para entrar em várias empresas de recursos humanos, tal É aquelas perguntinhas que fazem E esse eu lembro que era enorme, gente Mas tá bom, respondi Falaram que ia entrar em contato comigo Eu fiquei sem ouvir nada da Amazon, acho que por pelo menos um mês, um mês e pouco Falaram bem a verdade para vocês Já tinha até esquecido Já tinha até... não desistido, mas já tinha até esquecido Tipo, ah... não vou entrar em contato Até que um dia Eu recebo um e-mail deles me convidando para uma entrevista Então eu fiquei super feliz, né? Vamos passar o corretivo O meu é esse da Maybelline aqui Vamos passar um corretivozinho, né? Que ninguém merece Ah, eu esqueci de passar uma coisa antes Olha aí, falando com vocês Gente, normalmente eu uso isso aqui antes do corretivo, ó Eu vou passar e vou mostrar a vocês, peraí Então, gente, recebi o e-mail deles Que eu tinha sido chamada para uma entrevista Eu fui nessa entrevista Essa primeira entrevista, gente Não era nem uma entrevista Essa primeira entrevista É para você fazer um teste de drogas lá na hora Eles te dão um teste Você faz um teste de drogas E para você assinar uma folha Que eles podem olhar o seu background da polícia Tudo bem Fui lá Ó, esse aqui eu uso para olheira O laranja e o amarelo Por quê? Porque eu tenho muito olheira E por que eu tenho muito olheira? Porque é genético Porque minha mãe também tinha olheira Então, mesmo que eu durma bem Eu vou ter essa parte aqui mais escura Apesar do meu pai ser francês, né? A minha mãe, a minha avó é índia Então é aquela pele mais escura E essas coisas aqui eu puxei A minha mãe Da minha mãe Então eu tenho essa parte aqui mais escura Tem gente que fala Nossa, Dani, você está com a olheira? Sim, gente Vocês querem que eu faça o quê? Ah, faz um tratamento Ah, gente, eu tenho tempo lá para ficar aí em tratamento de olheira Não é só vocês, né? Queria ter, mas não tem Ah, tá bom Corretivo esconde tudo Aí vamos lá Aí eles foram, né? Eu fiz esse teste Logo depois de uma semana Veio um outro e-mail Falando que eu tinha passado no teste No background lá da polícia E do teste de drogas Que eles iam dar continuidade O meu processo de seleção Então vocês põem aí, ó Fiquei um mês esperando Depois mais uma semana esperando o teste Depois do teste Eu lembro que eu acho que umas duas semanas depois Eu recebi uma ligação Da Amazon A mulher me perguntava o seguinte Qual tinha sido meu último endereço Porque o registro que ela tinha aqui meu Era só do endereço que eu moro hoje Eu falei assim, olha O problema é que eu morava na Inglaterra Então meus últimos endereços Eram na Inglaterra E passei para ela Ali eu fico até meio desanimada Eu falei E como eles checam muita coisa Depois eu fui descobrir o porquê Como eu trabalho com logística Eu trabalho na warehouse deles Onde está toda a mercadoria deles Então, gente Óbvio que tem que ser uma pessoa De muita confiança Quando você põe lá dentro No meio daquelas milhões e milhões De mercadorias da Amazon, né Ó Vou passar um highlight aqui Esse de bastão aqui é ótimo Então, assim Isso aqui, gente É uma maquiagem que eu estou fazendo Para o dia a dia, tá Não faço muita coisa, não Agora vamos passar um rímel Uso esse aqui da Maybelline Que eu gosto muito Então Eles são bem O critério para entrar lá Eles são bem chatos Assim, não chatos, né Eles são bem criteriosos Nessa parte de segurança Aí eu fui Dei meus endereços Da Inglaterra E tal Aí depois de mais uma semana Eu recebi um e-mail Deles Que eu seria chamada Para uma próxima entrevista Que nessa entrevista Eu já teria O resultado Se eu seria contratada Ou não Aí, gente Calhou a nossa viagem Para o Havaí Porque o que aconteceu Toda semana a Amazon Me mandava Seu processo ainda está em seleção Breve te chamaramos Para a entrevista E tal E eu fui para o Havaí Meio assim Falando português Claro De cu na mão Que eu falei Nossa, só falta estar no Havaí E eles me chamarem, né E eu fui também para o Havaí Pensando assim Bom, eu vou começar um trabalho novo Tipo na Amazon Eu não vou poder tirar Férias tão cedo Então vou aproveitar Gente, mas Olha Foi tudo tão certo Que no dia que eu estava Voltando do Havaí Eles me mandaram um e-mail Com a data Para a minha entrevista Que seria na outra semana Que eu já estaria aqui Foi quando o Marcos Foi até para a África Então Graças a Deus Deu tudo certinho Ó Passar um rímel Então deu tudo certo E eu fiquei super feliz, né Aí eu fui para essa entrevista Tinha outras pessoas, claro Foi lá no Hilton Hotel Não Minto Essa foi no Holiday Inn Aí a gente foi para a entrevista Fez lá E na outra semana Aí eles falaram que sim Que eu tinha sido aprovada Então que na outra semana Eu seria convidada Para participar de um É uma Como é que fala É um Ai, não é uma palestra É um boas-vindas Que eles dão Eles reúnem as pessoas Que vão começar Naquele período Porque assim, gente A Amazon Ela abre A cada seis meses Pelo que eles me falaram lá Eles abrem Processo de seleção Então Não é sempre Então É Mesmo que às vezes Eu não seja chamada agora Pode ser que teve gente Que se inscreveu Junto comigo Que vai ser chamado Mais para frente Entendeu Então A gente foi nesse Nessa Ai, não sei falar o nome Esqueci Vamos lá Nesse Boas-vindas Onde eles explicam Salário Férias Tudo Tudo da empresa O que você tem direito O que você não tem O que você vai fazer O que você não vai Que dia você vai começar Qual é o seu turno Tudo Tudo Foram cinco horas Tá vendo, gente O dia a dia É isso aqui Que eu vou usar Não precisa mais que isso Foram cinco horas Eles falando Tudo que a gente ia fazer Como ia ser Como não ia Aí Já te dá A sua data Que você vai começar O seu primeiro dia Seu horário No primeiro dia Você chega Aí, claro Você leva os seus documentos Tudo Ó, vou mostrar pra vocês Ó Tá vendo Como é a minha make Aí do dia a dia Ó Bem básica Mas dá um arzinho Mais fresh Na cara, né Não fica aquela cara Acabada Então, gente Aí, nesse primeiro dia Você chega Você dá os seus documentos Tal Já pega seu crachá Já Você só pode entrar Na Amazon Óbvio Com seu crachá Porque você tem São portas de segurança E só abre com o seu crachá Então, eles explicam tudo O primeiro dia São cinco horas Só de apresentação Da empresa também Só que dessa vez Dentro da empresa Mostrando tudo Todas as áreas Tudo que a gente precisa Todos os equipamentos De segurança Equipamento de segurança Gente, tem uma máquina Tipo essa Você pega doce Toda lá O que você precisar Você passa o seu crachá E pega Tudo novinho Assim, sabe No plástico Então, ai Eu esqueci minha luva Você tem que trabalhar de luva, tá Você pega Ai, esqueci meu colete Como é dentro de uma warehouse Você tem que estar As pessoas tem que te ver Então, você trabalha Com o seu colete Então, tudo Tudo, tudo, tudo Você pega ali E para trabalhar Na Amazon Claro que eu só consegui Porque eu tenho documento Aqui nos Estados Unidos Né, gente Eu tenho o work permit Permit, né Que é o Work permit Que é Que eu casei com o Marcos E Tenho meu social Tenho tudo Então, assim Para trabalhar numa empresa Desse porte Você tem que estar Com seus documentos 100% Certos Porque Eles já dão a entrada Em tudo Em tudo Você tem benefícios Você tem plano de saúde Dentista Exames de vista Você tem Depois de dois anos De empresa A empresa financia Sua faculdade Você vai pagando aos poucos Se você quiser crescer Ali dentro da Amazon Que é o que eu pretendo fazer Crescer ali dentro Então, assim Tem vários Benefícios, né Que uma empresa Do porte da Amazon Oferece E eu estou muito feliz De estar trabalhando Para uma empresa Desse tamanho Desse porte Que realmente Eu nunca tinha trabalhado Para uma empresa Assim, tão grande Uma empresa Que você vê, né Como as coisas funcionam Então, foi assim, gente Eu simplesmente Fui lá Tive coragem Apliquei Não fiquei pensando Ah, não Não vou ser chamada Não Pensei Ah, vou aplicar O máximo Eu sou assim, gente O máximo que pode acontecer comigo É eu levar um não na cara, né Tipo, eu não consegui Então Eu não estou perdendo nada Como diz o Silvio Eu estou deixando de ganhar, né Mas eu estou perdendo o que? Eu já não tenho aquilo Eu vou ter medo De aplicar para um trabalho Tipo Se não me chamaram Eu não chamaram, entendeu? E graças a Deus Chamaram Graças a Deus Estou lá dentro Estou gostando muito É no horário da noite Como vocês sabem Já falei em outro vídeo Para vocês Tive que deixar Muitas faxinas De lado Tive que deixar Dois dias de trabalho Lá na empresa Que eu faço De organização Porque eu estava Estava batendo muito Com o horário da Amazon Tipo, eu trabalhava Até muito tarde Para estar lá de dia Então eu fiz Uns horários Bem flexíveis Com ela Vou ficar lá com ela Três vezes por semana Na organização de casas E vou ficar na Amazon E as faxinas, gente Como eu disse No outro vídeo Eu Quando você tem Casas suas Para limpar Você ganha até mais, tá? Só que eu estou pensando A longo prazo Eu estou pensando Assim, eu não quero Gente, fazer faxina Por 4, 5 anos Entendeu? Eu sei que chega Uma hora que eu vou cansar Meu corpo vai cansar Eu não tenho Mais 20 anos E é um trabalho pesado É um trabalho físico E ele te cansa Não é impossível Porque eu fiz, né? Mas não é algo assim Que eu quero Até porque eu quero Me aposentar Eu quero ter meus benefícios Eu acho que a gente Tem que pensar nisso E aquela coisa da faxina É aquela coisa imediatista, né? Você faz ali, ganha E você nem sabe Se você vai ter na outra semana A pessoa pode cancelar com você Você não tem contrato com ela Então assim Eu quero algo Que tenha a ver Que eu possa seguir em frente Que eu possa, de repente Seguir uma carreira, né? Seguir em frente Então é isso Espero que vocês tenham gostado Do nosso maquia e fala Mostrei pra vocês Essa é a maquiagem Que eu uso no dia a dia Pra trabalhar Pra sair Pra ir no supermercado Pra fazer qualquer coisa É assim que eu vou Tá bom? Se você gostou Deixa um joinha nesse vídeo Não se esqueça De se inscrever no canal Super beijo Me acompanha lá no Instagram Arroba Dani Delano Beijo E até mais Tchau 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 Tchau